Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim gravar a nossa segunda aula do terceiro de mestre. Nós iniciamos essa postila falando da entrevista jornalística com uma conversa enriada. Nós lemos uma entrevista, conversamos sobre isso e analisamos essa imagem sobre o trabalho infantil. Hoje eu vou dar a explicação das questões que vocês vão fazer a interpretação sobre aquela entrevista que eu li a aula passada. E essas questões eu vou corrigir na live, em quinta-feira, em língua portuguesa, ok? Só para lembrar, a entrevista inicia-se na página 3, ela está na página 4 e na página 5 do livro didático. Então vocês têm que ler novamente, sim, a entrevista, não só a leitura da prova, tá? Depois dessa leitura, nós vamos analisar as questões da página 6 a 11. Então eu começo lá na questão 1. Pegue o livro na página 6, lápis e borracha. Já vão fazendo de acordo com a explicação. Aqui na página 6 nós temos a imagem do empresário, Big Boss e Big Mac. Esse empresário se chama Weed State, controlador do Arcos Dourados e é um gestor do Big Mac. Ele é um empresário muito importante. 1. O que será que os leitores leem nesses textos dessas revistas? Também tem uma capa de um empresário importante. Será o que as pessoas leem nessa revista? Questão B. Levando em conta sua resposta no interior, por que a revista considera importante fazer uma entrevista com Kailash Satiart? Assinar a alternativa que completa incorretamente a resposta a essa pergunta. Alternativa incorreta. Presta atenção nos enunciados. Aí nós temos um box, né? Esses boxes são importantes vocês sublinharem, então também estejam com marca-textos. Em uma entrevista, perguntas e respostas são formuladas considerando o público-alvo, seus interesses e necessidades. Por que vocês devem estudar essa estrutura e interpretar uma entrevista? O que vocês vão escrever na disciplina de produção de texto? Questão C da página 6. Essa entrevista também pode interessar os leitores em geral. Por que? Converse com os colegas e os professores e registra a conclusão de chegar. Resposta pessoal. Por que que essa entrevista pode interessar... Essa revista pode interessar outras pessoas? Questão 2. Qual é o tema dessa entrevista? A entrevista que nós vemos com a página 4 e 5. Qual é o tema? Qual é o tema que nós trabalhamos desde o começo? Na análise da imagem, tá? Na análise da imagem também. Questão 3. A entrevista está organizada em pares de perguntas e respostas. Tem o tema e o subtema, que é muito importante esse bota. Aqui do ladinho, lá no final da página 6 do livro de vocês, tem o quadro cinza, que é bota, na verdade é o nome. Tema e subtema. Na entrevista lida, há um tema principal identificado no texto de apresentação. E no primeiro par de pergunta e resposta. Cada um dos demais pares aborda o subtema. Questão 3. A entrevista está organizada em pares de perguntas e respostas. Letra A. Numere cada um desses pares. Letra B. Agora leia uma síntese do que é tratado e cada um dos pares identifique a qual par cada síntese se refere. Então, na hora de enumerar, vocês vão colocar o número. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Depois vocês vão enumerar cada qual o tema se refere. Por exemplo, o papel da iniciativa privada refere-se à pergunta 3. E assim por diante. Questão 4. Releia. Dinheiro é o nome da revista e está fazendo a pergunta para a Satiart. O senhor acredita que a iniciativa privada está fazendo a parte dela? Satiart. As grandes corporações não podem simplesmente ignorar a existência do problema e a brevidade dele. Isso é positivo. Hoje em dia, a escravidão é um tema que é proibido deixar de lado. Todos necessitam entender que a economia não é um fim. É um meio para fazer da sociedade um lugar melhor. As empresas não estão apenas cuidando de máquinas. Elas também fazem a diferença nessa luta. Só que elas precisam definir se vão fazer a diferença para melhor ou para pior. Os negócios não são nada mais do que trabalhos sociais e são o bem-estar de toda a sociedade. Questão A. De acordo com o trecho, que iniciativa privada. Questão B. Segundo o texto, é possível afirmar que. Marca X em uma questão só. Uma alternativa correta. Cinco. Releia o trecho e responde as questões propostas. Também tem a ver com o trecho da questão 5. Quando eu falo releia o trecho, gente, é um trecho que tem que ser interpretado. Vocês sempre perguntam isso em aula. Se a pessoa é um texto, não. Então, vamos lá para a estrutura de uma entrevista. A primeira coisa é a argumentação. Onde ele sabe, na resposta, procura apresentar argumentos que fundamentam esse aposicionamento. Muito importante. Vocês vão entrevistar alguém e essa pessoa vai ter que ter argumentos. Estrutura de uma entrevista. Releio o título. Releio o título. Antes de começar aqui, eu estou na página 8 do livro didático. Lendo a questão 6. 6A. Por que ele está entre aspas? Por que será? Por que a gente usa? B. Ao escolher esse título, jornalista considera o interesse do leitor da revista. Justifique essa afirmação. Texto e apresentação. Outro box importante. Pega o marcatrês do lado. Aqui, esse box aqui do lado. Para responder isso no teste, tem uma flechinha aqui. Está vendo? Quando você trata dessas flechinhas, que é ponto ou gosta, porque eles estão a ver com isso. Texto de apresentação. Na entrevista, tanto oral como escrita, antes de passar as perguntas e respostas, o entrevistador apresenta o entrevistado ao leitor e o espectador. A intenção com esse texto é trazer ao conhecimento do público dados biográficos do entrevistado e informações sobre o porquê de a entrevista ser realizada. Como eu falei na primeira aula, lá no começo da entrevista tem um resumo da vida do entrevistado. Então, isso é muito importante. Questão 7. Entre o título e o início da entrevista, propriamente, há um texto curto. Qual é a função desse texto na entrevista lida? Assinale a resposta adequada. De acordo com o simbólico, vocês vão assinar lá as respostas adequadas. Questão 8. É possível inferir que a entrevista foi realizada oralmente? Embora o leitor tenha acesso a ela por meio de um texto escrito. Transcreva do texto o trecho que permite chegar a essa conclusão. Se for transcrever do texto, você tem que colocar entre aspas. Questão 9. Releia a última frase do texto da apresentação. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Qual foi a intenção do jornalista ao concluir o texto com essa frase? Qual foi a intenção para vocês? O que vocês sentem ao ler essa frase? Questão B. Nessa frase, várias informações são apresentadas ao leitor. Por exemplo, o que ele não lerá a entrevista na íntegra e que esta foi ditada, ou seja, alterada na publicação. Transcreva na frase a palavra ou a expressão que indica. Onde se encontra a entrevista realizada? Que a entrevista realizada se encontra no termo a seguir. O que o texto foi ditado, ou seja, alterado, o leitor não lerá a entrevista na íntegra. Na palavra trechos. Que a revista selecionou o que seria publicado de acordo com o que considerou mais importante. Nas palavras principais. Letra C. Na frase, ao lugar do transitivo. Confira. Qual é o seu sujeito? O sujeito é o culto. O sujeito é o culto. Você. Mas qual é o caso, professora? Na frase, você tem o nome. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Então, o sujeito é você. 9. Página 9. Questão D. Página 9. Questão D. Qual é o sintagno que complementa esse verbo? Os principais trechos da entrevista. Letra E. Qual é o núcleo desse complemento? Qual é a palavra mais importante desse sintagno? F. Quais palavras ou expressões especificam esse núcleo? Vai tirar entre aspas, tá? Questão G. Essas palavras ou expressões são dispensáveis ou elas contribuem de maneira significativa para o sentido do texto? Se tirar elas, perde o sentido? Questão D. Na entrevista que você leu, uma parte do texto está destacada pelo Luz do Negrito. Por que há essa distinção? Tem uma parte que é destacada, que são as perguntas, né? Para a gente saber quais são as perguntas e quais são as respostas. Questão 11. Qual entrevistador é identificado ao longo da entrevista? Como que o entrevistador, quem está perguntando é identificado? Ele é identificado a partir do nome de uma revista. Qual é esse nome? Vamos pular a questão 11, a segunda parte. E vamos para a questão 12. A maior parte do texto é formada por perguntas e respostas. Sobre isso, assinar as alternativas corretas. Depois que vocês veem esses boxes do ladinho aqui, do livro, né? Daí vocês vão assinar as questões corretas. Para responder essa folha, você tem que ler com atenção. Lembrando que vou trabalhar isso na live, tá? Então, vocês não vão deixar de ter a correção dessas questões. Aqui só uma explicaçãozinha que eu estou escrevendo o que é para fazer. Página 10. Na página 10, nós temos alguns boxes, né? Também que vocês têm que ler para fazer as questões 13, 14. Então, vamos lá. Questão 13. A quem coube definir sobre o que falar nessa entrevista? Por quê? Conversa sobre isso com os colegas e o professor e registre a conclusão que vocês chegaram. Essa questão 13 tem a ver com o box do ladinho. Como leiam isso? A linguagem da entrevista. Quatorze. Releia as perguntas observando como o entrevistador se dirige ao entrevistado. Qual tratamento que o entrevistador escolheu para abordar o entrevistado? Tratamento que ele chama o entrevistador, o entrevistado de senhor. Esse é um tratamento formal ou informal? Quando se trata de senhor, é um tratamento formal. Por que o entrevistador escolheu o seu tratamento? Apresenta uma hipótese. Agora é com você. Resposta pessoal. Por que ele está chamando de senhor o entrevistado? Questão D. Consulte outras entrevistas e responda. Esse tratamento é utilizado também nas entrevistas consultadas. Aí vocês vão pesquisar. Outra, ou aqui no, nesse QR Code, no finalzinho da página, tem entrevistas. Então, pesquisem lá ou pesquisem na internet mesmo. No finalzinho da página 10 tem o QR Code que tem possíveis entrevistas ou pesquisas na internet. E por fim, a página 11, que termina aqui nossa segunda aula. Releio esse trecho de uma resposta do entrevistado. Acredito que as pessoas ainda não enxergam a magnitude do problema, mesmo com esses números superlativos. É a nossa missão mudar esse panorama. No contexto, qual é o significado dos termos sem testar? Aí vocês podem pesquisar no dicionário ou no Google qual é o significado desses termos. E na questão 16, na construção de um texto, há vários mecanismos da língua que possibilitam desenvolver um assunto acrescentando informações sobre algo ou alguém, para evitar muitas repetições. Veja, a seguir, de que maneira, na apresentação do entrevistado, o jornalista se refere a Satiardi e a Malala usando esse tipo de recurso. Releia a apresentação e relaçoe os trechos dos textos daquilo que se refere. Esse trecho aqui é a apresentação, né? Vamos ler a apresentação do início do capítulo e a negocição relacionada. Por exemplo, lá, tem a questão 1, vai baixo, né? Questão 1. Os vencedores do Prêmio Mandel da Paz se referem a quem? Filho de personalidade, Satiardi e Malala indicando que tem em comum, porque eles são os vencedores do Prêmio Mandel da Paz. Olha a questão 2 aqui. Número 2. Onde andam, relaxa, Satiardi? Está se referindo a quem? Refere ser interpretado, destacando o sonhinho. E assim por diante. Vocês vão colocar o número certo a quem se refere. Ok? Então, faça essa interpretação. Esteja em conferir o livro em mão, sempre, na explicação e na live nós fazemos a correção. Até a próxima aula!